Fala galera, beleza? Goleada do Brasil 7x0 pra cima de Honduras, vitória tranquila, muito fácil da equipe, comandada pelo técnico Tite, goleada construída do primeiro ao último minuto, jogando bem. E aí fica o ponto central da discussão. O que você espera do Brasil, uma das seleções mais fortes do mundo, quando enfrenta uma seleção fraca tecnicamente, como é o caso de Honduras? Que jogue bem, que ganhe, que golei de preferência. E foi isso que a seleção brasileira fez. Vale até lembrar confrontos históricos do Brasil contra a própria Honduras. O Brasil já foi eliminado de uma Copa América por Honduras em 2001. Tem empate também contra a seleção hondurenha. Recentemente o Brasil enfrentou um outro time fraco tecnicamente, Panamá, e ficou no empate só. Então é claro que o jogo contra a Honduras não serve de parâmetro para confrontos mais fortes da seleção brasileira. Mas ele não pode ser totalmente menosprezado. Eu acho que ele tem que ser colocado no contexto dele, que é uma seleção forte contra uma seleção fraca. E o que a seleção forte faz? Ganha e ganha bem. Foi exatamente isso que o Brasil fez neste domingo em Porto Alegre. A seleção brasileira começou na variação tática padrão da era Tite, do 4-3-3 com a bola para o 4-1-4-1 sem a bola. Para a segunda etapa faz a variação que tem sido constante nesses últimos jogos e nos treinamentos na Granja Comaria aconteceu demais também. O time com a bola no 4-2-3-1, tem no Filipe Coutinho como meio avançado e marcando no 4-4-2. E um detalhe sobre as duas formas de jogo, sem o Neymar você não tem o problema mais da recomposição defensiva pelo lado esquerdo. Porque o Brasil, marcando no 4-4-2, fazia o Coutinho se sacrificar pelo lado esquerdo para deixar o Neymar à frente. Com o David Neres ou com o Everton ou mesmo o Richarlison, você não tem esse problema mais pelos lados do campo. Esses jogadores fazem a recomposição na segunda linha sem problemas, sem reclamarem, sem atrapalharem o padrão tático do Brasil. Começa então no 4-3-3 com Casemiro, Coutinho e Arthur sendo esses dois meias mais à frente. O Arthur sempre segura um pouco mais e ajuda na saída de bola. Eu até fiz um texto sobre isso no meu blog, no iaspen.com.br, deixando o Coutinho mais solto. Quando o time muda para o 4-2-3-1, na segunda etapa já é com Alain e Fernandinho, sendo esses dois primeiros homens de meio campo. E aí o Coutinho totalmente livre para ser esse meia de criação. Depois o Coutinho sai e o Firmino joga nessa posição. O Firmino já tinha entrado na vaga do Gabriel Jesus como centroavante. E aí depois ele é recuado para a função do Coutinho e o Richarlison vai para a função central. O que eu gostei demais da seleção brasileira nesse domingo, nessa goleada por 7x0, foi a variação tática. Essa padrão que eu já citei, que vem sendo treinada do 4-3-3-4-1-4-1 para o 4-2-3-1-4-4-4-2. E as trocas que o Tite e a comissão técnica fizeram das peças. Então, como centroavante, como atacante central, o Brasil teve Gabriel Jesus, Firmino e depois o Richarlison. Pelos lados do campo, começa com o David Neres pelo lado esquerdo e o Richarlison pela direita. Troca os dois, coloca o Everton pela esquerda e depois mantém o David Neres aberto pela direita. O Richarlison vai para o centro também, como eu já citei. Então, foi realmente uma seleção brasileira com mais variação, mais opções. E isso é importante, porque o Brasil, em determinado momento das eliminatórias, ali já próximo à Copa do Mundo, tinha um jeito muito claro de jogar, mas não tinha variação. Não conseguia mudar de acordo com o adversário. Durante a Copa, o Tite conseguiu trazer alguma coisa de novo já naquela partida contra o México, quando muda para o 4-4-2, mas agora não. Agora tem algo realmente treinado, praticado nos treinamentos e que aos poucos vai executando nos jogos e executando bem. O Brasil sem Neymar se torna também um time mais coletivo. E eu entendo isso como algo natural em modalidades coletivas. O que eu quero dizer com isso? Grandes times, quando perdem o seu melhor jogador, tendem a ser mais coletivos. Tendem a colocar mais gente participando do jogo e chamando a responsabilidade. Então, objetivamente, Filipe Coutinho joga mais, rende mais, até porque não tem que se sacrificar defensivamente. Gabriel Jesus, muito confiante nessas duas partidas. Para mim, o melhor jogador do Brasil nos dois jogos, no 2x0 contra o Qatar e no 7x0 desse domingo contra o Honduras. O Casemiro, com mais liberdade para avançar. Eu já tinha até citado isso em outro vídeo também. Os dois laterais do Brasil, bem demais. E até algo legal que vale ressaltar nesse jogo contra o Honduras, que, insisto mais uma vez, é um adversário fraco tecnicamente. E a expulsão no primeiro tempo, ali, com 29 minutos, 30 minutos da primeira etapa, claro que ajudou a condicionar demais o que foi a partida. Mas ali o Brasil já ganhava fácil e fatalmente construiria uma goleada, mesmo se não tivesse jogado todo o segundo tempo com um jogador a mais, pela fraqueza técnica do adversário. Mas o que eu gostei também dos dois laterais, além de apoiarem bastante, a construção de jogo do Brasil, como que ela tem acontecido? Os dois zagueiros abrem, o Casemiro centraliza e os dois laterais trabalham por dentro. E o Daniel Alves e o Filipe Luiz têm muita qualidade. São dois jogadores espetaculares. O Daniel é um absurdo. O Daniel é um dos melhores jogadores na sua posição na história do futebol mundial. Falo isso sem qualquer receio. É um absurdo que o Daniel joga e segue jogando já com essa idade mais avançada. Uma pena que não vai chegar na Copa do Mundo de 22. Por conta... aí já dá idade. Aí eu acho que já é demais contar com o Daniel para 2022. E aí o Tite vai ter que trabalhar uma nova opção para essa posição. Por enquanto, Copa América. O Daniel manda na lateral direita e o Filipe Luiz jogou muito bem também. Os dois laterais muito regulares durante toda a partida. Enfim, foi um Brasil que agradou. Um Brasil que jogou bem e fez o que se espera, repito, contra um adversário fraco. Jogou bem, dominou do início ao fim. E aí, quando consegue golear, melhor ainda. 7x0, uma seleção brasileira que vai para a estreia agora no dia 14 contra a Bolívia na Copa América. 9h30 da noite no Morumbi. Bastante confiante, com variação, com opções. E um time que me parece já mais definido com o David Neres fazendo a esquerda. Roberto Firmino deve ser o titular e não o Gabriel Jesus. Mas tem o atacante do City também no banco em ótima fase. Thiago jogou, jogou bem. Claro que a defesa foi pouco exigida, mas a questão física era grande dúvida em relação ao Thiago Silva. Jogou, vai ser o titular também ao lado do Marquinhos nessa partida contra a Bolívia. Eu sigo na cobertura da seleção brasileira pelos canais ESPN. Agora a gente volta para São Paulo, porque a partida acontece então no Morumbi. E aí os próximos vídeos já serão lá do meu estúdio caseiro. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir esse aqui e se inscrever no canal. Valeu!